Tenho visto muito bem Quando canta alguém sorrir Numa forma que afinal Gostam não saber porém Que a pronúncia é o sentido Da nossa terra natal Gostam não saber porém Que a pronúncia é o sentido Da nossa terra natal Se em R não se escrevia A palavra coração Onde vibra tantas vezes Uma tristeza e alegria Ternas virtudes Que são bem próprias de portugueses Uma tristeza e alegria Ternas virtudes que são Bem próprias de portugueses Sem R nem a guitarra Tem o nome que tem Nem se escrevia O valor De Portugal Nossa mar Onde se sente Também Eterna palavra amor Há muita gente que ri E tem no riso a denúncia Da sua grande franqueza Pode crer Riso de ser Quem ri da minha pronúncia Porque ela é bem portuguesa Pode crer Riso de ser Quem ri da minha pronúncia Porque ela é bem portuguesa E tem no riso Hoje ... ...